Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça admite registro civil de casamento religioso de 1894 para a bisneta obter cidadania estrangeira Por unanimidade o colegiado considerou possível o reconhecimento dos efeitos civis de um casamento religioso de 1894 para permitir que um descendente do casal preencha requisito necessário a obtenção de cidadania estrangeira De acordo com o processo, um homem buscava o registro tardio do casamento dos bisavós O objetivo era complementar a documentação para obter a cidadania italiana O pedido foi negado em primeira instância, sob o fundamento de que após a promulgação do Decreto 181 de 1890 e da Constituição de 1891 o casamento civil passou a ser obrigatório Portanto, não haveria como registrar o matrimônio realizado apenas na igreja O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão Em recurso ao STJ, o Ministério Público Paulista alegou que o casamento civil é de iniciativa exclusiva dos noivos e exige a prévia habilitação A relatora, ministra Nancy Andrigui, observou que com a proclamação da República em 1889 passou a ser reconhecido apenas o casamento civil No entanto, houve resistência da população e do clero à adoção dessa forma matrimonial A mudança social foi consolidada com o Código Civil de 1916 Para a relatora, as famílias formalizadas por casamento religioso devem ser protegidas civilmente e quando a união é celebrada sem as normas exigidas pelo atual Código Civil o registro em cartório deve ser feito pelo próprio casal Contudo, no caso em discussão, ela ponderou que não se pode exigir um procedimento que não existia na época Por fim, a ministra definiu que os efeitos civis do casamento religioso do casal devem se limitar à finalidade exclusiva de preencher o requisito para obtenção de cidadania italiana